Arte urbana é tudo que se pode estar na rua de alguma forma dentro das linguagens de arte, do que se tem como arte e do que envolve o meio urbano e as pessoas. O que eu vejo aqui, cara, é que a galera produz bastante na rua mesmo e você vê tanto, o que me impressionou, assim, que eu achei bacana foi a questão da variedade de estilo, né? No geral, o que eu vejo de artistas que estão se apropriando da linguagem da arte urbana, da intervenção, no espaço urbano mesmo, no próprio centro da cidade, eu vejo de uma forma muito feliz, né? Tem muito mais pessoas pensando isso hoje aqui. E ter uma brincadeira, que fazer a arte urbana, fazer parte disso pra mim, é melhor do que uma terapia, assim. É você realmente incorporar, incorporar um meio de expressão. Isso pra mim foi tudo, isso me deu outro tipo de vida, outra maneira de ver o mundo, de ver o mundo e uma responsabilidade enorme e de me estar questionando e de estar me questionando a todo e qualquer momento em relação a quem eu sou, ao que eu quero dizer, a minha responsabilidade enquanto pessoa que intervém na rua. E esse foi um dos maiores presentes que eu recebi, isso. Estar trabalhando na cidade, estar questionando a cidade, estar vivendo a cidade a todo momento. Estar trabalhando na cidade, estar questionando a cidade, estar questionando a cidade, estar questionando a cidade,